Bate um vento e você some Me deixa assim sem paz, sem pólen No coração desse ciclone De jus de ar e aquela fome Sonho fundo, noite longe Meus olhos morrem no céu de ontem Imenso mar, o mar de hoje Bate um vento e você foge E me deixa assim sem paz, sem pólen No coração desse ciclone De jus de ar e aquela fome Nada muito diferente de tudo Dias largos e o coração confuso E a vida segue seu rumo Às vezes tão comum Moro entre São Paulo e Salvador, mas agora estou mais aqui em São Paulo E é isso, minha vida é muito mutante porque eu fico intercambiando Todas as experiências que eu vivo, na verdade Com essas migrações de lugares, de cidades, encontros de pessoas Tudo isso eu absorvo muito no meu trabalho Então eu não tenho uma linearidade no sentido de Como é de jeito de som Eu vou na verdade Absorvendo as influências todas E vou colocando elas no meu trabalho Sempre com a Bahia Sempre com a Bahia muito presente em tudo Porque eu tenho essa referência muito forte Por uma afinidade mesmo Por ser baiana Por vir de lá e por me identificar com toda a nossa cultura Então por mais que eu trafegue por vários estilos, vários lugares A Bahia sempre está presente Está sempre seminal no meu trabalho A proposta de fazer esse som aqui hoje Foi fazer um som autoral De composições minhas Eu tenho quatro discos gravados Mas só comecei a compor a partir do terceiro disco Então os meus dois primeiros discos Eram discos de intérprete De canções inéditas A maioria das canções eram inéditas Mas não eram minhas Então foi só a partir do terceiro disco Das coisas que surgem que eu comecei a compor Com um parceiro poeta aqui de São Paulo Chamado Arruda E daí nosso encontro me motivou muito Nessa história da composição Quem transita pode virar Quem revira, vira a mesa Bota o calçadão pra chiar Pode ter uma surpresa De salto alto no chão Nessa rua nua e crua Ponho o pé noutra dimensão Minha maluca Quem transita pode virar Quem revira, vira a mesa Bota o calçadão pra chiar Pode ter uma surpresa De salto alto no chão Nessa rua nua e crua Ponho o pé noutra dimensão Minha maluca boneca Maluca Maluca Boneca Maluca Maluca Ela tem a etapa que ela ainda não surgiu Que ela é uma ideia invisível Tem o momento que ela surge Que pode ser minha ou não Tem o momento que eu escolho gravar aquilo Sendo meu ou não que eu vou escolher gravar aquilo E aí tem um outro jeito Tem aí a música que a gente leva pro estúdio Que aí vai ter o quê? Vai ser o olhar dos produtores e dos músicos Diante daquilo né Por mais que você tenha uma ideia até muito fechada Sobre uma composição Quando ela vai pra outro Outro material humano Aquilo ganha uma nova camada né Na verdade eu acho que assim Composição pra mim Foi mais uma história de coragem De me lançar nisso Do que de Capacidade de fazer isso Quando eu comecei minha carreira Como se composição não fosse muito louco isso Mas é como se composição Não fosse um assunto Um domínio completo da mulher sabe Mulher sempre ficou muito no lugar de intérprete Né E Você contava assim A gente conta ainda na verdade Comparado com o universo masculino Com relação a quantidade de músicas De compositores e tal As mulheres começaram a fazer uma Uma ressurreição da composição A partir dos anos 2010 na verdade né Antes você tinha contado um dedo Em algumas poucas cantoras Que também eram compositoras Né Então quando eu comecei a ver sabe As meninas compondo As mulheres da minha geração sabe Compondo e Fiz nossa isso aí Não é algo distante Isso aí é Isso aí é meu também Porque eu tenho essas coisas pra dizer sabe Porque eu escrevo aqui Eu pego meu diário Tá com um monte de coisa de ideia De poema escrito Enfim eu toco também Então foi muito mais O lance de me De criar De ver essas referências E criar coragem Pra que eu também Me lançasse nessa coisa de composição Quero sua pele Minha pele Quero sua boca tão vulgar Quero sua pele Minha pele Quero seu rastro no meu coca Quero sua pele Minha pele Quero seu jeito de que se dá Quero sua boca Quero sua boca tão vulgar Vai ser assim que seja assim Não tem ninguém Tem pra ninguém Só tu e eu Aqui sentadas Nesse mesmo sofá Que seja assim Vai ser assim Faz tua dança na minha cama Não me canso, vem, vai Não vou deixar de te amar Flecha Ponta de lança Todo carnaval eu estou na Bahia Ou cantando, ou na rua, ou os dois Então é o universo que eu falei assim Meu Deus, como é que eu nunca realmente Fiz nada de motão direto com o estudo Já que faz parte de um motão profundo Da minha formação, sabe? A Bahia é um território muito específico Porque a gente A Bahia tem uma originalidade E a, digamos, uma Antropofagia que já é inerente A ela, né? Ao jeito de entender a sua cultura Que é muito difícil você estando lá Sendo de lá e sendo artista Ficar imune a isso Não tem como você ficar imune a isso Você respira isso, né? Você respira isso não é só no seu fazer musical Você respira isso indo pra um lugar Que tem um menino batucando Num capô de carro, entendeu? Então, é tudo muito presente Tudo... A Bahia, cada vez que eu vou pra lá Sei lá Todo verão que eu vou Tem uma gíria nova Tem um jargão novo Tem um ritmo novo Ou tem um jeito novo De fazer aquele velho ritmo Então é... É muita coisa Então é... Tem um... Uma riqueza cultural Que é muito difícil Você não se... Não se alimentar disso, né? E querer de algum modo Um modo às vezes mais direto Mais indireto Mais sutil Mais claro Colocar isso dentro do seu trabalho musical Eu acho que eu comunico O amor que eu sinto O amor que eu sinto Por meu amor O amor pelas pessoas, sabe? Esse sentimento de amor Eu acho que o melhor jeito De eu traduzir isso Para as pessoas Desde as pessoas mais próximas Desde uma situação muito próxima Dentro de casa É através da música Sendo o meu Na época Quando eu pego o violão E começo a cantar alguma coisa Aquilo pra mim Tipo assim Se completa, né? Aquilo Se completa E chega Chega de algum modo Que nenhuma palavra minha Talvez Vazia Se outra Tivesse a força Que tem Quero ficar Sem me maltratar Como fazer Pra não me prender Te provocar Depois respirar Caminho acendeu Depois se perdeu Entrei sem saber Como era você Me manipulou Provou meu prazer Agora saquei Como pode ser Não dá só nós dois Tem sempre nós três Tô aqui no meu canto E você vai chegando Falando Tô nem aí Não aperte minha mente Que eu tô Tô carente Tô pronta pra explodir É tão natural Assim passional Quem nunca fez mal Sua cara de pau Você é chave de cadeia 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 Eu tô ligada Eu tô ligada em você Você é chave de cadeia Quero ficar sem me maltratar Como fazer Como fazer Pra não me prender Você é chave de cadeia 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 Eu tô ligada em você Você é chave de cadeia De cadeia Eu tô ligada em você Você é chave de cadeia Você é chave de cadeia Você é chave de cadeia